O crime aconteceu aqui na rua Virgílio Carrijo, no bairro Minas Gerais. A vítima e um conhecido bebiam aqui nesse imóvel, onde à noite funciona uma espécie de bar. No interior do estabelecimento, começaram uma briga no banheiro, onde a vítima levou três facadas. Logo em seguida, o criminoso fugiu a pé aqui do local, sentindo a rua da Safra, que fica bem ali. A vítima saiu do interior do bar, sangrando, e sentou aqui na cadeira para aguardar socorro. Quando os militares do Corpo de Bombeiros e também a polícia chegaram até aqui, ele já estava sem vida. Foi aí que começou um trabalho em busca do suspeito de ter cometido esse crime. O que a polícia sabe até agora é que o homem tem 29 anos. Bebia aqui no estabelecimento, ainda não se sabe o motivo do desentendimento que levou até a morte. Depois, começou também o trabalho pericial. A perícia esteve por aqui para colher todas as informações necessárias para tentar desvendar esse crime. Na calça da vítima, foram encontradas oito pedras de craque no bolso dele, juntamente com um isqueiro e um cachimbo. Tudo foi apreendido. Agora, a polícia tenta localizar o suspeito e entender a motivação desse crime.